Letícia ama os looks de moda fitness, mesmo porque hoje eles são sinônimos de praticidade. É aquela roupa arrumadinha que você fica bem em quase todas as atividades do dia a dia. Eu gosto até de escolher um conjunto, como esse aqui, tem um coletinho super versátil, para usar no meu dia a dia, para ir levar minha filha na creche, para passear com ela, para ir no supermercado. Então é uma roupa que não é só vista para ir para a academia. E assim como ela, os clientes exigem cada vez mais qualidade e beleza. Eu gosto muito daquela roupa que dá uma certa compressão naquela pochete, eu gosto também de uma roupa, uma leg, que não transparece muito, que me dá aquela segurança de agachar sem estar transparecendo e que não marca muito. A Joyce tem uma marca de moda fitness há cinco anos. Ela conta que essa loja grandona foi aberta depois da pandemia, quando aumentou a procura por looks confortáveis para usar em casa. E as pessoas se conscientizaram sobre a necessidade de se fazer uma atividade física. A pandemia trouxe muito a conscientização das pessoas, de treinar o pulmão, de poder sair de casa. E também eu acho que pelas pessoas terem ficado muito tempo presas, elas queriam ver ar, queriam respirar, né? Eu vou respirar, eu preciso ver. Então trouxe essa conscientização. Hoje tem clientes que não vão para a academia, mas fazem uma caminhada no parque, vai no parquinho com os filhos. Cores vibrantes, tecidos que não acumulam suor ou até mesmo aqueles que protegem do sol. Tudo isso hoje já é muito comum na moda fitness, mas a Joyce trouxe outras novidades aqui. Uma delas em especial, que me chamou muita atenção, que é uma calça que tem o tecido que ajuda a combater a celulite, Joyce. Como é que é isso? É isso. Nós temos a tecnologia desenvolvida, né, para a nossa marca, que é a tecnologia kelp. Ela tem nanotecnologias que ela ajuda na compressão para ir tratando essa celulite, né? Essa flacidez que gera a celulite. Então, como ela tem essa compressão, ela vai tratando, ajudando na circulação para combater a celulite. Nanotecnologia, gente, olha só. E aí, a Joyce estava falando também dos tops, né, Joyce? Na verdade, o modelinho que você mais vende é este daqui, que substitui o sutiã. Substitui o sutiã. Traz conforto, traz aquela liberdade de você usar tanto decote como na lateral. A gente que já é mãe, né, que já amamentou, acaba sobrando um pouco na lateral. Então, como ele tem essa largura, tá vendo? Ele substitui bem e deixa super confortável. E mesmo a mulher tendo um busto maior, ele não pesa e não machuca, mesmo a alça sendo mais fina, aí acaba substituindo. E aí, gente, é muita coisa, né? Ela estava falando aqui também que tem a moda para os homens, também evoluiu bastante. Essa daqui tem uma tecnologia, né, que é essa parte aqui de dentro, que não precisa depilar as pernas, não tem atriz. Isso, porque como ela tem essa cueca embaixo, né, que a gente fala que é o short duplo, ele não precisa ficar depilando, porque fica roçando na hora que vai fazer exercício de impacto, no crossfit ou jogar futebol. Então, ele não precisa fazer isso. Ele usa ela, não precisa usar a cueca por baixo, já vem com a cueca pronta e facilita no dia a dia. E para a gente finalizar, o pessoal aí que gosta de aproveitar o look para várias situações, essa daqui é retrô, né? Anos 80. Isso, a gente trouxe aí a pegada dos anos 80, que está voltando, vintage, ela vem com o pezinho. Você pode pôr dentro do tênis, que facilita a questão da meia, como também usa com a bota, que é a famosa montarinha. Então, você vai para o barzinho, você vai para a academia e vai para qualquer lugar, né? O fitness hoje, ele não é só malhar, ele é o estilo de vida. No caso da loja da Joyce, ela diz que as roupas com os tecidos cheios de tecnologia vão para o nordeste e sudoeste do Brasil e Europa, onde o pessoal gosta da valorização do corpo, que os modelos feitos em Goiás trazem. Nesta outra, onde a Tainara é gerente, muitos conjuntos também são vendidos para o exterior. Compra demais da conta, procura imensa, o pessoal gosta, né? São cores diferentes, modelagem diferente, né? Aqui, as cores vibrantes, os tecidos, seguem sempre a tendência pedida pelos clientes. A gente busca lá fora, em desfiles, o que está usando e a gente pega também como base de dados o que os nossos clientes vão mandando ali no direct, que eles interagem muito com a gente. Então, a gente pega essas informações, filtra e traz essa mistura de cores. De acordo com o Sebrae, o crescimento de moda fitness no Brasil foi de 11% nos últimos cinco anos e a previsão para 2023 é de 5%, projeção que retrata o quanto o mercado está em alta. Principalmente a busca pela saúde, bem-estar, autoestima e também pela variedade de hoje de opções de práticas esportivas que nós temos, né? Em um passado não muito distante, a gente tinha academia ou um esporte. Hoje nós temos diversas práticas, como crossfit, pilates, isso está diverso em todas as cidades, né? Acaba que as opções também mudaram muito. Juntando com a tendência de consumo de saúde e bem-estar, a moda fitness acaba sendo muito demandada. Para o Sindy Lojas, é um mercado que movimenta e contribui com o fortalecimento da economia do Estado. Esse aquecimento nas vendas trará grande positividade para o Estado e para os lojistas. Quais são esses crescimentos? Na área de empregabilidade, na área de arrecadação e fluxo de caixa para o final de ano.